Tá, tá, tá o Dudu Cooper, Pitbull delas Vem, vem, vem de jeito que que pode Vem de jeito que que pode Vem de jeito que que pode Tem preguiçao no carro forte, zolofote emite E as vibe que senta forte já bate Ponto na firma e pode vir sem medo Que hoje tu ganha, tá paciente, tá pão morrida É o desejo da danada na comunidade Opa, flow e aqui é mídia, brota nos acessos Pra vim da pala de calcinha Aqui que não para, sequência da braba Nem precisa te pedir, já sei aplicar com que bala Aqui que não para, sequência da braba Nem precisa te pedir, já sei aplicar com que bala Aplica com que bala A cara de vilão, camisa de time Parafal na mão, eu vou descendo Se tem baile tem balão, capurando do bom Ela perde a atenção pro cara do momento Quer histórias com bandido bravo Nos melhores amigos, pra mamãe não ver Que ela perde ali e joga o rabo Na onda do lança, ela quer fuder Que que não para, sequência da braba Nem precisa de pedir, já sei, aplica com a que fala Que que não para, sequência da braba Não precisa de pedir, já sei, já sei Que que não para, sequência da braba Não precisa de pedir, já sei, aplica com a que fala Que que não para, sequência da braba Nem precisa de pedir, já sei, aplica com a que fala